Nenhum outro som no ar, pra que todo mundo ouça Eu agora vou cantar para todas as moças Eu agora vou bater para todas as moças Eu agora vou dançar para todas as moças Para todas as ayabas, para todas elas Eu agora vou cantar para todas as moças Eu agora vou bater para todas as moças Eu agora vou dançar para todas as moças Para todas as ayabas, para todas elas Yansan comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim Yansan comanda os ventos E a força dos elementos Na ponta do seu florim É uma menina bonita Quando o céu se precipita Sempre o príncipe e o fim Não tem homem que enfrente A guerreira mais valente Não sei se me deixo mudo Numa mão rédeas escudo Não sei se canto ou se não A espada na outra mão Não sei se canto ou se calo Oba, de pé sobre o seu cavalo 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 É uma moça cismada que se esconde na mata E não tem medo de nada Não tem medo de nada O chão, os bichos, as folhas, o céu Virgem da mata, virgem da mata Virgem dos lábios de mel É uma moça cismada que se esconde na mata E não tem medo de nada Não tem medo de nada O chão, os bichos, as folhas, o céu Virgem da mata, virgem da mata Virgem dos lábios de mel Oxum, oxum, oxum Mãe dessa gente morena Oxum, oxum, oxum Água dourada, lagoa serena Oxum, oxum Beleza da força Da beleza Da força Da beleza Oxum, oxum Oxum, oxum Oxum, oxum Dessa gente morena Oxum, oxum Oxum, oxum Oxum, oxum Água dourada, lagoa serena Oxum, oxum Oxum, oxum Oxum, oxum Mãe dessa gente mais Amémfat Amém.